Salve salve pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse lindão aqui ó, o dragão barbudo ou pogonaviches, que é o nome científico desse animal aqui. O pessoal gosta bastante dos pogonas como animal de estimação e é sobre ele que a gente vai falar hoje, porque é uma pergunta que a pessoa fala, nossa, é legal ter ele? Como que é? É uma pompete? Vai ficar sabendo hoje, beleza? Então não se esquece de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Roda a vinheta! Bom galera, o pessoal me vê bastante com o banguela aqui, esse lindão, e sempre me pergunta se ele é um bom pet ou não, né? Se ele é um pet ativo, se ele dá muito gasto, e sobre isso que a gente vai falar hoje, fechou? A primeira coisa que você tem que entender desse animal é que ele é onívoro, ele vai comer de tudo, ele vai comer verduras, legumes, um pouquinho de fruta e insetos. Só que quando ele chegar filhotinho pra você, ele na verdade vai comer muito mais proteína do que verduras, e conforme vai crescendo, isso vai invertendo. Só que muitas pessoas têm até dificuldade de oferecer verduras pra ele, e quando a gente vai fazer o vídeo sobre alimentação do dragão barbudo, eu vou explicar pra vocês detalhadamente e vou dar algumas técnicas que eu utilizo pra fazer esse bonitão aqui comer verduras, fechou? Então você tem que saber que ele é onívoro, ele come tudo isso, ele vai comer insetos, tá? Baratas, grilo, larvas, então se você tem pavor de barata, pavor de insetos, não é um bom pet pra você. Né lindão? O terrário pra esse animal, um de 1,50m por 60m por 60m, é muito bom. Aliás, tem um vídeo que tá muito show, ficou tipo um videoclipe, bem da hora, mostrando como eu montei o terrário do banguela, tô falando de tamanho, de aquecimento, de tudo lá. Vou jogar, vou pôr o card aqui, ó, depois do vídeo clica nele e assiste aí, beleza? Então você vai precisar de um terrário um pouquinho grande aí, tá? De 1,50m, porque é um animal que é bem mais ativo, é, eu gosto de pôr bastante coisa pra ele tá escalando, tronco, é, ele não é um animal de hábito arborícola, mas ele curte aí, é, de vez em quando escalar, ficar muito de, na posição assim, de pé, na vertical, é, acredito que seja pra ajudar ele, principalmente na hora da digestão. O banguela, ele é um pouquinho mais amarelado, tá? Do que o que vocês estão vendo aqui. Como hoje tá um dia mais frio e ele tá fora do terrário, ele tende a dar uma escurecida pra poder captar mais calor, mais radiação, tá? Então ele consegue mudar de cor, e você achava que só os camaleões mudavam de cor? Os dragões barbucos também, tá? E eles fazem bem similar ao que os camaleões fazem, viu? Os camaleões, eles mudam de cor, tipo, do, do verde pro rosa, igual todo mundo acha. É tipo isso aqui, é um amarelão bem, bem, bem clarão, igual o do banguela, é, igual é o natural dele, e dá uma escurecida e fica desse jeito aqui, ó. Se quiser ver como ele é bem amarelinho, bem bonitão, é só ir lá no meu Instagram, que você vai ver várias fotos dele bem amarelinho. Né, filho? Quando a gente for pensar em ter um animal desse, a gente tem que lembrar que ele é um animal de deserto. Mas não é um deserto, igual você pensa que muita gente fala por aí, que é areia, tipo, o deserto do Saara, né, do Egito. É um deserto australiano que lembra muito mais o nosso cerrado. É uma areia mais batida, tem vegetação, tá? Então, é, o terrário dele não precisa ter areia, igual o pessoal acha que tem que ter, porque é animal de deserto e não, tá? Você pode usar aí vários tipos de substratos, desde papel toalha, a grama sintética, a chip de coco, pode usar lignocel, tá? Você pode usar várias coisinhas. Só toma cuidado em utilizar alguns substratos que podem estimular ele a comer. Se você vê que o substrato, ele é muito pequeno, e seu pogona fica tentado em comer ele, por exemplo, tem gente que utiliza grama sintética e outras coisas artificiais, ele pode soltar alguns fiapinhos, né, e ele pode achar que é comida e pode querer comer. Tem casos, o pessoal que utiliza aquelas areias que tem cálcio e nutrientes, tá? E às vezes o animal acaba comendo. Teve alguns casos de impactação, por exemplo, mas é porque o animal comeu bastante. Então, se você vê que ele tá estimulado a ficar comendo substrato, troca ele, beleza? Mas de substrato aí você pode usar diversos. E o aquecimento tem que ser um aquecimento muito bom, porque esse animal, ele é de altas temperaturas, em torno de uns 35, 40 graus. Só que lembrando que ele precisa também ter a parte fria pra quando ele estiver com calor ir lá se resfriar. Agora, a questão de gasto mensal, você vai gastar em torno de uns 80 reais por mês com esse animalzinho aqui, né? Fica bem mais barato do que se tiver um cachorro aí, né? E eu tô falando de uma alimentação boa. E aí a questão de energia, a questão de aquecimento, aí isso daí vai gastar mais um pouquinho, mas tudo vai depender em qual tipo de aquecimento você vai querer utilizar, tá? Qual lâmpada você vai utilizar aí pro seu dargão barbudo. Vou fazer um vídeo falando sobre aquecimento pra eles, então fica ligado aí no canal, já ativa o sininho pra você não perder e receber a notificação de quando a gente for lançar esse vídeo. Fechou? Bom, galera, no mais, assim, o manejo desse animal é muito fácil de fazer, desde que você saiba tudo que tem que fazer. Não é igual uma cobra, que você vai trocar água uma vez a cada quatro dias, limpar o terrário uma vez por mês, que você vai alimentar uma vez a cada quinze dias, não. Esse animal já vai comer umas três, quatro vezes na semana, vai defecar mais, ele vai precisar trocar água com maior frequência, principalmente quando eles são filhotes, eles amam ficar dentro da água e defecar dentro da água. É um animal que já dá um pouco mais de trabalho do que uma cobra, mas dá bem menos trabalho do que um cachorro, por exemplo. E o bom é que se você for viajar, dá até pra você levar ele, dependendo do lugar que você for. Então é isso, qualquer dúvida sobre dragão barbudo ou outro animal, me chama no Instagram, beleza? ArrobaBiólogoTai, me chama lá no direct e eu te ajudo, tá bom? Deixa aqui nos comentários algumas perguntas, algumas dúvidas, pra gente fazer o nosso quadro Pergunte ao Biólogo, porque aí dessa maneira a gente vai ter bastante assunto pra tirar a sua dúvida. Tamo junto! É isso aí, não se esquece de dar o like, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra você receber as notificações e ajudar a gente aqui a crescer, beleza? Vamos crescer aí no YouTube pra que a gente consiga ensinar as pessoas como cuidar dos seus pets e trazer um conteúdo bem divertido e legal. É isso aí, tamo junto! Um beijo e fui! Tchau, 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 tchau.